Olá, aqui é o Chito de mais um vídeo. A MC está open e o cara baneu Osiris. Qual a chance desse cara pegar a Muzenkabe? E qual a chance de eu demolir ele com um guerreiro? Um guerreiro bem específico que destrói a Muzenkabe. Quais são as chances, pessoas? E... eu não vou de skin de Otaku não, vou de skin... Eu ia jogar de Vulcan agora, mas o cara me forçou, me forçou para jogar mais terraço. Ele não queria, mas ele não viu eu fazer isso. Mano, o ícone desse skin aqui é muito bugado, mas olha o card. O card é bonitinho, mas o ícone é bugado, parece que é um sketch, sei lá. É, o que eu falei? Bora comer um cozinho de Muzenkabe, vou até com a recola, que a recola é top. Topzera. Puxa liberada do Vamana, Erlangstein e Obelona. Qualquer um deles consegue destruir a Muzenkabe. Eu, o Vamana acho que é o mais fácil, por só segurar o botão esquerdo do mouse com o Fatal e já era. Oh meu Deus, é a Muzenkabe com três estrelas! Alguém não tem dedo há muito tempo! Holy shit, motherfucker! Porca! Bora lá, eu não vou ter sustainer de game, só que eu vou ter dano e defesa e o slow, né, vai ser bem útil no fim do jogo. Agora vai ser o seguinte, eu vou ter que fechar botinho de tech speed, anemia e o meu... e o meu... e o meu... katana. Aí é só eu ir atrás dele igual um psicopata que ele morre alguma hora. Deixa eu quebrar essa bosta aqui. Aí gastou a colher dele pra me dar um poucozinho de... menos de 100, então tá de boa. Não, porque ele volta logo, né, então. Acho que é 10 segundos, 12 segundos, esse skill, não sei. Ele tem Beezer, ele tem que me dar ou minha ult ou meu slow. Que porcaria aqui, né? A gente sabe que deve ficar quebrando essas coisas pra mim, cara. Quase também, não ficou quase. Mas foi só quase também. Cozinha trancou? Eu admito, trancou um pouquinho. O que dá forte brilhante pra mozancar não é gostoso. Não é nem um pouco gostoso. Ele não usou isso por algum motivo, não entendi por que ele não usou isso dizer. Isso aqui é o boneco do caralho, viu, cara? Olha você, porra. Fica só no... De longeinho. Fica grossa no teu cu. Vamos abrir aqui pra nível 5. Opa! Opa, meu filho. Fica sem mana, né? Eu também tô sem mana, tô sem vida. O outro... O final é meu filho. Mano, você tá bem! Eu tenho seu autógrafo? Hummm... É um zen cave que tem que dar risada no centro do corpo mesmo. Chora aí no comentário, xisk. Chora aí, fala que é um zen cave que é fraco ou não sei o que lá. Chora aí, filho da puta, esse boneco cone. Ele está sem bidis. Ele está sem bidis. Tá acostumado a bater em bote com esse boneco aí? Aqui você vai só apanhar, filho. Só vai só apanhar. Não, 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 não. Não, não, filho da puta, tu não vai contestar essa porra de buff não, velho. Tu tá louco, caralho. Aqui o barco é buraco. Mas é assim, eu vou voltar uma vez nele e ver os bidis vão sair correndo. Aí eu vou voltar a segunda vez e ele vai morrer. Praticamente é isso. Vamos, hein, cara. Boa. Boa. Muito boa. Oi, vamos encarar, tudo bom? Quero tomar uma piquinha de leve? Filho, um kill por minuto, filho! É assim que tem que se tratar uma muzenkabe, maluco. É assim. Pena que o vídeo está curto, então eu vou gravar mais uma partidinha aqui. Então, até daqui a pouco. Vou colocar em fila aqui e já volto. Oi, voltei, estou de volta na partidinha. Vamos lá. O cara tirou ripou e crono já pra mim. Já é uma coisa boa nessas coisas. Só que ele dormiu no ponto, agora não acabou no próximo god. Tirou pelé, vou tirar ur. E por último tirou a muzenkabe e o baka. Eu não preciso tirar os dois se eu for jogar de guerreiro, né? Acho que o baka sim por causa que ele tem 3 damage. Eu não sei se o 7 ganha de muzenkabe, mas eu imagino que sim porque o 7 fica imune é slow na 3 dele, né? Então eu imagino que ele ganha do muzenkabe sim. Deixa a muzenkabe open, pega pra você ver como que eu vou enfiar um braço inteiro na sua bunda? De novo? Vai, pega. Eu sei que você quer pegar a muzenkabe. Tá open, olha que tentador. Uh, tem a muzenkabe open. Eu vou banir ele. WTF?! 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 Pessoas, mesmo sendo um guardião, tô na minha conta triagem, então né? Pena, é uma pena, mas é o que acontece. É possível o Wafnir ter uma chance nesse meteável quando ele tá ultado, mas ele depende muito da ult e a ult dele não tá ult com frequência, né? Então... Vou fazer um start assim... Não sei o que faço de ativo contra um Fafnir. Não faço ideia na real o que faço de ativo contra um Fafnir. Isso aqui talvez... Então... Quem quer ser pachado no jump? Você deveria me abandonar quando você tinha... O Waman, ele é bem cotoco no duelo, sinceramente. Contra deus físico, principalmente. E ele gosta de escape. E é só fechar a katana que ele vai te seguir, te bater... Tipo, não tem o que você fazer. Contra Mago, ele não é tão bom pela passiva, né? A passiva dele converte defesa física em poder. E eu não tenho isso, né? Não tenho defesa física contra a porra de um Fafnir. Só que... Ele ainda é ridículo. O kit dele é meio escroto já. Onde está esse cara? Por que eu não caio contra um Fafnir quando eu estou jogando de... Sei lá... Ganesha? Ou quando eu estou jogando de... Sei lá... De Fafnir também. Mirro de Fafnir. Isso é da hora. Ele realmente pegou essa porra no básico. Ele pegou um básico. Eu jurava que não ia dar dano suficiente. Ele foi lá, deu um básico e pegou a porra do meu... E aí... Aaaaaaaaaaah... Ok. Eu tomei pica de um Fafnir. Beleza, beleza. O cara manja o que está fazendo de Fafnir. O Fafnir está com... Na real não precisa ser um bopo. O bug na verdade, ele tá com um paculho que quando ele luta a mana dele recupera quase inteira, então... Eu não sei se é um bug ou se é um buff, porque se foi um buff eles não avisaram ele, só tipo, ah... Buffar um bicho aqui, na moralzinha Cara, ele pegou a porra do meu buff com um básico, velho... Tem ideia do control, é isso? Ele pegar o meu buff com um básico? Vai pra dar gata mesmo, entendeu? Eu quico propositalmente O cara tá um livro na minha frente, ff Hoje em game eu não duvido que ele ia conseguir ganhar esse matchup aqui, não Vou dar um back aqui Puff, 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 puff Puff, puff, ff Você a meira abençoada está sentada appointments Não, cumprindo O persever que antes P julver, cumprir deонец-feira Come and throw! Nice kill, viu? Vem de buenas E excurubação de Cavancroft Cavancroft é realmente um... Puta de um brush Pra quem é mago, né? Ele pode enfrentar com o cara, tá com ela fechada Essa skill do Vamana é chata de enfrentar Tipo, muito chata mesmo Porque... Se vocês viram o vídeo que eu tava de Arthur contra o Vamana Ele usava essa porra E ir embora Meu buff? Bitch! Ah, eu vou danar o Cap'n dele Só que ele me... Ele me corrisou Hum... Tá tendo cooldown ainda, filho Acho que tem um buff dele Só que eu não sei se conseguiu fazer Safe Acho que ele me mata aqui na real, tô sem mana Ele levou uns minions junto com ele pra fazer o buff Tô vendo ele Eu ia falar que se ele não matasse os minions junto Eu pegaria o timing Só que o timing do bull dele chega aos 7h50 Platicamente O cara é bem louco de... Pegar... Pegar Faf no duelo Tipo, deve estar pegando pra brincar Agora eu faço Tipo, um... Um... Um cara comentando no meu vídeo de Ganesha Eu... É... Semana passada O Cheeto falando Quem pega a Ganesha no duelo? Essa semana, Cheeto, pega a Ganesha É... Fez o chatinho da porra da down dele Ah, quanto mais hit game, pior, tipo Pra ele Que ele... Foi só porque eu subestimei um Fafenic Tipo É um Fafenic, né cara Nunca vejo essa porra no duelo Agora eu não sei o que que é o build, cara Katana? Diretão? Atalanta? Choquinho? Toxblade Vai ser o próximo item Se for pensar bem Toxblade é a melhor opção Por causa disso e disso E Toxblade é um puta de um item também, né velho Fica que pariu item forte da porra Tem muitos status bons num item só Hoje não, bitch Tch O que é? Eu sou Batman Eu sou Batman não é Fiquei semana pra usar minha A2! Fiquei semana pra usar minha A2! Mano, era um free kill! Fiquei semana pra usar minha A2, cara! Really mesmo? Deco muita vida aí nesse filho da puta Eu tenho meus khalis, só que não vai curar muito Tem Wancroft, né? Tem a cura da porra do item Mano, era só dar o dash e usar minha A2, era um kill. Literalmente, era um kill fazer isso Toma no cu, cara! Ah, velho! A minha mana pra 2 era o que eu precisava pra matar ele ali quando tava se transformando Eu não colhi porra da coisa da mama Se ele for esperto, ele vai mudar anticuro de ativo Se ele for burro, ele não vai fazer isso Basicamente isso! Anticuro de ativo é o melhor ativo do mundo pro Waman Eu aprendi isso na força, porque eu enfrentei muito Waman numa época aí que tava bem chato de enfrentar Se você faz anticuro, o pardo, ele se foge quando ele voltar Mano, pensa o que um cara fez quando pegou essa skin Era eu, quando eu peguei a primeira vez Fiquei assim, caralho que skin foda Fiquei muito feliz que eu peguei essa skin Mas é um jogo longo, né? Vai ser um vídeo longo, porque já teve o Materazor E agora vai ter o Waman contra o Faf Fiquei com anticuro agora pro Bracer dele Fiquei com anticuro agora pro Bracer dele Se o nativo dele é anticuro Fiquei com a cara que faz perto Meus líderes de hatch eu saio melhor na trocação Que eu sou um God básico, né? Dobrai isso Dobrai isso Dobrai isso Dobrai isso Lufus da Janta Alanta Talvez uma... Uma Shogun? Shogun é bom pro stun dele, né? Sim, duas defesas contra um Guardian Esse aqui é o Rosh Master, velho Essa spin aqui foi bem merda na verdade, hein? Mas eu garanto red com isso Mas foi muito merda isso aqui, velho Não sei o que eu tava pensando No cara tá full life Eu só usei zoio Tateful Bem merda isso Tipo, uma hora a torre dele vai cair Porque eu vou entrar muito menino toda hora lá Uma hora ele vai cair Uma hora cai aquilo O Joaquim, cadência é muito bom nesse item Tchau. Fodeu, morri. Filho da puta. Um cada torre, velho. Não leva isso aqui não, tem só 3 minions. Não sei se ele leva na verdade. Meu Deus de não ter voltado ali foi muito Trolls. Não leva nada, eu chego a tempo. O que? O que? O que mais? O que? O que? Parte 2 Não curtir ele por nada, meu. Fazer Shogun mesmo, Shogun é OP. Não é OP né, mas esse cross control reduction dela é muito bom. Não sei se conta pra desarme, cross control reduction, não sei se conta pra stone, slip, fear, sirense... Bagulho chato pra caralho... Às vezes você tem que dar um slow de longe e é muito chato de enfrentar. Aquele bullet é muito fácil com a ult. Não garanto que eu não tenho dano, nem skills. Não dano é basic. Shogun tá pronto? Tá pronto. I'll be right back. Say hello for your mother for me. Spears. Isso, cria coragem. Cria coragem por lá em cima do vamo anão aqui. Eu acho que eu o levo. Eu fiquei com medo de se eu ativo o pado ali, mas deu pra ver aqui embaixo que não era o pado. Se fosse o pado eu acho que eu morria. Sinceramente eu acho que eu morria. Meu equipe tem que destruiu a middle-eventae phoenix. Cria coragem por lá em cima do... Hum! Nem falo! Uuuh! Puxa ta vim UF 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 Til ele por nada meu? Qualquer dia da semana eu aceito essa troca Managada na kill out! Managada na kill out! Ai ai, cada pinta duas defesa... Fazer a Zeke aqui então... Flaventa foi cooldown, né? Então o ult dele volta consideravelmente rápido. Ele pegou o Red? Deve ter pegado, ele demorou bastante pra chegar naquela base dele. Ai, pegou. Então é perigoso faltar com ele. Só que agora eu to com pain também, eu tava sem pain esse tempo todo, faltando com ele. E ele tem um grande problema que é limpar o olho de fogo, né? Cara, que orgulho! Enfrentar um Fafené é mais difícil que enfrentar um Zenkabe. Você vê a diferença de player. Geralmente o player de Zenkabe é tão cônico que sabe o que vai ganhar, todo jeito. Então pega o boneco só por causa disso, e o cara que joga Fafené joga melhor do que esses caras. Tem um mundo que não vai interromper isso aqui. É. Tá aí, o cara perdeu mais pelo Pink mesmo. O cara joga direitinho. Swordborn. Mas, né, como eu falei, Roche Master, se fosse um joguinho de Trollzinho, eu faria só uma defesa. Iria ser mais difícil. Mas é isso aí. Dá like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis!